Música Ama teu vizinho como a ti mesmo Mesmo que ele faça barulho Mesmo que ele acorde as crianças de madrugada Ele também gosta de silêncio Mas ele também quer sossego Mas acontece que ele vive num horário diferente do teu Ama teu vizinho como a ti mesmo Mesmo que ele seja moço Mesmo que ele viva a vida que você não pode Ele também sabe que ficar sozinho é uma necessidade Naquelas horas que você chega em casa com a cabeça quente Música Ama teu vizinho como a ti mesmo Mesmo que ele seja moço Mesmo que ele viva a vida que você não pode Ele também sabe que ficar sozinho é uma necessidade Naquelas horas que você chega em casa com a cabeça quente Ama teu vizinho como a ti mesmo Mesmo que ele não precise Mesmo que ele seja um grilo na comunidade Mesmo que ele seja um grilo na comunidade Mesmo que ele seja um grilo na comunidade Música 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 Música